Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosim e esse é o canal Apolo Fisioterapia. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a recuperação do ex-BBB Rodrigo Mousse. Então se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto comigo, tem que ficar até o final desse vídeo. Não esquece aí de se inscrever no canal Apolo Fisioterapia, não esquece também de curtir esse e outros vídeos do canal e se você apertar o sininho você sempre vai receber notificações de que coisa nova está sendo lançada aqui no canal Apolo Fisioterapia. Bom pessoal, vamos lá então. Eu vou mostrando aqui para vocês, vou recapitular com vocês aqui um pouco do que aconteceu com o ex-BBB Rodrigo Mousse Então para quem não lembra, o ex-BBB Rodrigo Mousse, que é esse cara aqui, o ex-BBB sofreu um acidente gravíssimo de carro. Esse acidente como a gente já mostrou aqui no canal Apolo Fisioterapia e outras mídias já mostraram ele foi um acidente muito grave porque o Rodrigo estava sem cinto e ele foi lançado para fora do veículo. Ele foi lançado na direção do parabrisa, foi lançado para frente e ele teve um trauma cranioencefálico grave e foi imediatamente encaminhado para o hospital e ficou a partir disso entubado. A partir do momento em que o Rodrigo estava internado, o seu irmão passou a ser o responsável por apresentar as informações, as atualizações a respeito do estado de saúde do Rodrigo Mousse. Bom, a gente já mostrou aqui no canal Apolo Fisioterapia, então se você não conhece o nosso canal você digita aí Apolo Fisioterapia no YouTube e você vai entrar no nosso canal, vai aproveitar aí se inscrever no canal Apolo Fisioterapia e eu já mostrei aqui no canal o que estava acontecendo inicialmente com o Rodrigo Mousse. Vocês veem aí o primeiro vídeo que quando você digitar estubação, você vai poder clicar no vídeo procedimentos de estubação e você vai entender o que é a estubação. Se você escrever, inclusive, estubação o Rodrigo, você vai ver que eu fiz um vídeo explicando por que o Rodrigo estava com dificuldade de ser estubado. A gente viu o irmão do Rodrigo Mousse, ele trouxe aí pra gente a informação no domingo, então o irmão dele no domingo disse que o Rodrigo foi estubado na quarta-feira, né, mas ele trouxe só nesse domingo a informação de que o Rodrigo já estava estubado, então essa é uma postagem que tem lá no Instagram do Rodrigo, onde ele fala, né, que o Rodrigo já está estubado, portanto sem o tubo, ele tá falando com dificuldade, isso provavelmente acontece pela própria situação da intubação arotraqueal e que ele deu alguns passos aí e esses passos foi com a ajuda dos enfermeiros. Em breve ele teria aula. Qual é o motivo desse vídeo que nós estamos trazendo aqui pra vocês? O motivo do vídeo de hoje é explicar um pouquinho pra vocês que, na verdade, a mobilização e a recuperação funcional dos pacientes, ele depende da equipe de fisioterapia. Então, a partir do momento em que o paciente entra dentro de uma unidade de terapia intensiva, esses pacientes, eles podem passar por um processo de reabilitação, eles devem passar por um processo de reabilitação física e funcional, que é responsabilidade da fisioterapia. É lógico que a equipe multidisciplinar, e isso a gente tem que deixar bem claro aqui, que a equipe médica, a equipe de enfermagem, a equipe da própria nutrição, a equipe de psicólogo, toda a equipe multidisciplinar é importante no processo de reabilitação como um todo. Mas a responsabilidade pela deambulação, por colocar o paciente como vocês estão vendo aí nas imagens, sentado, colocá-lo pra ficar em pé, a responsabilidade é sempre da equipe de fisioterapia. Por mais que o irmão do Rodrigo disse que o Rodrigo estava começando a dar passos naquele momento, possivelmente o Rodrigo já estava sendo atendido por uma equipe de fisioterapia, que foi responsável por ajudar na retirada do tubo, fazer a estubação. O Rodrigo provavelmente já estava sendo avaliado do ponto de vista funcional e provavelmente já estava passando por um processo de reabilitação física. Então, se hoje, no momento em que ele foi estubado e no domingo, quando aquela informação que eu acabei de mostrar aqui pra vocês, a nota do irmão do Rodrigo, disse que ele já estava dando alguns passos com ajuda, na verdade, da fisioterapia, é porque o Rodrigo foi avaliado e ele já estava fazendo outros momentos de reabilitação. Então, ele já provavelmente já estava sendo manipulado a ponto de solicitar movimentos voluntários, pedir movimentos pro Rodrigo. Provavelmente esse paciente, né, o Rodrigo foi sentado anteriormente, depois ele foi conduzido a deambular. E vocês podem observar aí nas imagens que eu vou repetir aqui pra vocês, né, Existem pacientes que podem deambular e devem deambular mesmo sob intubação orotraqueal. Então, a imagem que a gente vê aí da esquerda, o paciente estava ainda entubado, aí nós temos uma paciente que estava traqueostomizada, né, então pacientes que fazem a reabilitação mesmo na presença do tubo orotraqueal. Uma paciente sentada e entubada, né, Então, a reabilitação, ela é um processo que depende aí da equipe de fisioterapia, que pode ser feita, olha aí, um paciente traqueostomizado que também está sentado à beira do leito, pronto pra levantar, outro paciente traqueostomizado que já levantou, a gente coloca o paciente em pé, né, pra fazer o movimento aí de sentar e levantar na beira do leito, outro paciente entubado. Então, esse processo de reabilitação é responsabilidade da fisioterapia. A gente sabe que a fisioterapia, ela foi muito falada durante a pandemia do Covid-19 e que ela precisa mostrar sua cara, né, então qual é a importância de um fisioterapeuta 24 horas dentro de uma unidade de terapia intensiva? O paciente que sai de uma UTI, ele pode sair com vários distúrbios, várias alterações musculoesqueléticas, alterações funcionais e a fisioterapia vai reabilitar, vai ajudar a reabilitar esse paciente. Por que que o Rodrigo ainda está confuso? Por que que o Rodrigo ainda tem momentos em que ele oscila a consciência? Vários fatores podem estar influenciando isso. Um deles pode até mesmo ser a questão da sedação que ele passou. Mas nós não podemos esquecer também que o Rodrigo, ele é um paciente que teve um trauma cranioencefálico, então ele também pode ter uma alteração neurológica decorrente disso. Essa parte é o médico que vai avaliar e os médicos estão avaliando para saber quais serão as sequelas que o Rodrigo vai ter, se ele vai ter alguma sequela inclusive motora. As sequelas motoras podem ser minimizadas, diminuídas, de acordo com a reabilitação que se estabelece para esses pacientes. Então, o Rodrigo está passando por reabilitação física, quem é responsável pela reabilitação física desse paciente são os fisioterapeutas. Beleza? Pessoal, eu espero que eu tenha esclarecido com mais esse vídeo falando aí do Rodrigo Mussi. Se você não assistiu os outros vídeos que falam sobre estubação, que falam por que o Rodrigo agitava quando eles tentavam estubar ele, aproveita aí e acompanhe os vídeos do canal Apolo Fisioterapia. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no nosso canal.